Uma mulher morreu e outra ficou em estado grave em um acidente na PR-182 na madrugada de hoje. Na tela da informação, Raul Estanazio vem pra contar pra gente qual foi a causa dessa fatalidade. Pois é, parangue, foi uma batida aí entre moto e carro, tá? Essa é a primeira morte registrada por acidente de trânsito aqui no município de Toledo, infelizmente, 1º de janeiro e a primeira morte já confirmada. Segundo as informações, duas mulheres estavam em uma motocicleta Honda Bis, saíram aqui da cidade de Toledo, tinham como destino, aliás, a rodovia PR-182 até a cidade de Palotina, quando nas proximidades do aeroporto, ainda aqui em Toledo, atrás, estava um motorista conduzindo um veículo Ford Ranger, que relatou aos policiais que tinha muita neblina no momento do acidente, ele não percebeu as mulheres na moto quando acabou, então, batendo atrás. Com a força do impacto, uma das mulheres não resistiu, ela morreu na hora. Ela não portava documento, então, por isso, ela não teve a identidade revelada naquele momento do acidente, não foi identificada, o corpo recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Já a outra mulher que estava na motocicleta, ela ficou em estado grave, ela foi socorrida e encaminhada ao atendimento hospitalar. Polícia Rodoviária Estadual esteve no local do acidente, acompanhando, infelizmente, mais uma morte registrada aqui em Toledo, paranga. Polícia Rodoviária Estadual esteve no local do acidente,